Uma honra estar contigo aqui, a gente vai fazer um segundo começo aqui, a conversa aqui é totalmente sem roteiro, a gente vai num feeling total. Treino é assim também, a gente desenha um roteiro para o treino e sai completamente diferente. E eu acho que isso é uma das belezas, quando a gente fala, a gente estava falando justamente desse assunto aqui da arte marcial, eu costumo entender muito mais disso agora, que tem um momento da arte, que é exatamente isso, a improvisação, você se expressar da sua maneira, com a sua individualidade e a marcialidade, talvez que seja uma coisa até que você fala, eu já estudei você falando, talvez do ritual, coisas que a gente deva também, da disciplina, deva colocar na nossa vida, que são importantes também. E você tem um background, talvez nem todo mundo saiba disso, mas você tem um background, um background poderoso ali, uma das maiores escolas de formação de grandes guerreiros, que é a escola Carson Gray de Jiu-Jitsu. E essa formação certamente ajudou muito na sua vida, essa formação marcial do Jiu-Jitsu. É, demais André. Primeiro assim, cara, o prazer é todo meu. Quando a gente pode encontrar depois de um tempo, ídolos que estavam com a gente no tatame, que fizeram história no Jiu-Jitsu, é sempre um lugar muito importante, para mim de muito acalanto, né, sentar de frente com faixa preta, que também tem uma história. Como é engraçado que você falou, né, sobre o background de Jiu-Jitsu, muita gente que descobre depois o meu background de Jiu-Jitsu, fala, pô, mas por que você não apresenta isso no teu currículo, né? Por que você não... Isso é uma pergunta minha, tá? Toda gente fala. Você sabe que o Jiu-Jitsu, ele entrou de forma, primeiro, não natural na minha vida, e depois ele se transformou como quem vive durante muito tempo as belezas da arte suave, assim, do Jiu-Jitsu. Ele entrou, virou parte de mim, assim, né? E como eu nunca parei de treinar, né, hora treinando mais, hora treinando menos, né, essa semente sempre foi, de alguma forma, regada e germinada. E quando eu falo que ela não entrou de forma natural, a história é muito bonita. Muita gente me pergunta, né, se foi por conta do meu pai, se foi uma influência de famílias, quem lutava, e não foi. Minha mãe é nascida e criada em Copacabana, e ela diz que quando ela era jovem, andando, né, tinha as turmas das ruas, da Miguel Lemos, né, da Bolíva, do Arpoador e tal, e ela achava que os meninos do Jiu-Jitsu, os Gracie's, né, o Robson, enfim, a galera que andava ali por Copacabana, né, o Wilson, ela falava que eles eram charmosos, né, porque andavam com um kimono debaixo do braço, né, tinha uma coisa da alimentação, do cuidado e tal, de uma certa vaidade positiva, e ela falou, ó, se eu tiver um menino um dia, um filho, eu vou querer que faça esse troço aí. E aí, quando ela teve, eu sou o temporão, sou o único menino, uma família só de mulheres, né, tenho duas irmãs mais velhas, duas primas e irmãs mais velhas, netas da minha avó, seis tias-avós, então era só mulher na família. A minha mãe falou, ah, não, eu vou botar esse menino pra fazer o Jiu-Jitsu. E aí ela me levou, primeiro, ainda garoto com sete anos, pra escola do Rio, o Rio, o Rio pro rei Wilson, a gente se falou outro dia, depois de muito tempo, e aí eu comecei ali, e aí amei a história, né, e aí dali, como que a gente tinha sido criado em Copacabana, conheci o templo da Figueiredo e emigrei pra lá, né, fui muito bem recebido, ainda muito garoto, né, pelo Juninho, né, e pelo Saporito, pelo Marcelo Alonso, pelo Ari, pelos caras que estavam ali, e aí entrei pra dentro com tudo, entrei pro Jiu-Jitsu. E é interessante, André, porque o Jiu-Jitsu me deu várias coisas, assim, né, você sabe bem, várias amizades, né, que ficaram pro resto da minha vida, mas uma coisa super interessante e que eu acho que hoje faz todo sentido pra esse mundo onde a gente tem vivido as nossas ilhas particulares, né, eu comecei agora essa semana a ler um livro de um autor que eu adoro, recentemente falecido, não tão recentemente assim, mas falecido ainda nesse século, o Zygmunt Bauman, que ele fala sobre os estrangeiros, né, sobre essa coisa da crise migratória, ele escreve esse livro em 2016. E fazendo uma analogia, assim, a gente vive essas nossas, esses nossos redutos pessoais afetivos, né, a gente tem tido uma baixa, eu tô escrevendo um quarto livro agora, que se chama, que vai se chamar O Naufragio dos Afetos. A gente tem tido muita dificuldade de, né, de ser afetado, tanto por afetos alegres quanto por afetos tristes. E colocar um kimono, né, ir pra uma escola como essa, onde as pessoas já começam a competir no treino, competir no bom sentido, né, performar. Depois você tem que ir pra um, né, pra um campeonato como os que a gente pegou no começo, né, o ar falta, né, naqueles grandes nazis, né, na piedade, na gama filho, né, ou no Tijuca Tênis Clube, né, aquele dojoa de raspa de pneu antes de palha, né, com aquela lona que ralava tudo, né, cara, você ralava do começo, você saia do campeonato com os dedos ralados, com a testa ralada. Essa diversidade, e complementada pela necessidade, eu sempre percebi o jiu-jitsu, eu nunca fui um cara competitivo, não sou até hoje, nunca fui um cara que quis ser o melhor nas coisas que eu fazia. Eu sempre me contentei muito com a mediocridade no sentido do médio, né, de estar na média, e essa é uma, esse é um dos primeiros temas que eu trato no meu primeiro livro, um dos primeiros temas proprietários, que é o valor que existe na ordinariedade, naquilo que é ordinário, naquilo que tá na ordem do dia. A gente vive um mundo onde todo mundo precisa ser extraordinário, onde a gente cria os nossos filhos pra serem extraordinários, onde a gente quer mostrar as nossas belíssimas qualidades nas mídias sociais, e a gente esquece que o elixir por uma vida mais leve, mais plena, é se encantar pelo aquilo que tá todos os dias se apresentando pra você, é o óbvio, né. Hoje é uma segunda-feira, a gente tá gravando uma segunda-feira. Talvez seja fácil a gente se encantar pelo final de semana de boas ondas, de uma grande viagem, né, como você promove pra fazer os seus seminários, o mais difícil seja a gente encontrar motivação pra começar uma segunda-feira. Quando a gente encontra, quando a gente tem essa vontade, a vida meio caminho pra gente ter uma vida mais plena. E o jiu-jitsu, ele é, de certa forma, um convite pra essa ordinariedade. Porque por mais que você tenha uma performance incrível, né, num campeonato, cara, o dia-a-dia é construído de recortes extremamente complexos, né. É aquele sacode que você tem num treino, você tá sozinho com você mesmo. Numa escola como essa, né, a gente que tem 40 e poucos anos, né, de prática, 30 e poucos anos, era uma escola que não tinha muito espaço pra você. Eu lembro de uma... Eu lembro de um recorte importante, que talvez seja polêmico, né, nesse mundo em que a gente vive, delicado, né, das nossas... Eu lembro que um... Teve um campeonato em 1995, o primeiro... Eu acho que foi o primeiro que a confederação organizou e tal. O jiu-jitsu tava prestes a ser esporte olímpico, convidado. E aí, teve o campeonato e aí tiveram vários campeões, né, no Infanto Juvenil lá na Carson. Eu tive o prazer de ser um deles, né. E aí fomos tirar uma foto pro tatame, pra revista. E aí o Carson, organizando a foto, né, o Marcelo Alonso e o Saporito tinham pedido pra todos que tivessem medalhado trazer suas medalhas, porque iam tirar a foto. E aí organizamos a foto. Você vai entender bem esse contexto, você participou disso aí, né, desses tempos. E aí organizando a foto, todo mundo botou suas medalhas. Aí o Carson entrou, quando o Carson viu assim, né, o peito de uma galera com medalha de prata, ele mandou todo mundo que tivesse com a medalha de prata saído do jogo. Ele falou, não, não. Só quem ganhou o campeonato vai tirar a foto. E aí ficou aquela história, não, mas a galera lutou bem, ele falou, não. Segundo colocado é o primeiro derrotado. Cara, é engraçado, porque o Carson era muito afetuoso, ele era um cara de muitos afetos, assim. Ele falou daquele jeitão dele, mas não pra diminuir as pessoas, pra falar, no próximo campeonato vocês todos que estão com essa medalha de prata, vocês vão treinar pra voltar. E a grande maioria voltou com a medalha de ouro no peito, né. Eu acho que são simbolismos, assim, importantes pra construir um caráter, né, pra te imputar valores que talvez eu, né, que cresci, né, com uma família de um berço, né, de muito afeto, de muito carinho, talvez eu precisasse desses resquícios pra encarar os problemas da vida. E foi isso. E o jiu-jitsu tem uma coisa, né, quando você, eu contei aqui, né, que eu nunca quis ser o extraordinário, o jiu-jitsu, ele te dá ferramentas, né, se você entende bem o esporte, né, eu entrei aqui no seu dojo, você tem a foto ali do Carlos e do Hélio, né, uma foto, uma pintura muito bonita dos dois. A história desses dois, né, e acho que todo mundo deveria ter o mínimo, né, de conhecimento, é de que eram caras fisicamente frágeis, né, que botaram o esporte pra curar suas feridas, né, ou as possíveis feridas. Foi assim que eu encarei o jiu-jitsu. A própria escola do Reilson dava isso pra molecada, né, você tinha que entender a história e tal. Então eu sempre tive essa coisa de focar no óbvio. Os treinos, pra mim, sempre foram exercícios estratégicos. Eu sempre tive essa preocupação, tenho até hoje, né, de olhar pro treino como uma diversidade, às vezes, né, quando você vai ficando mais graduado, você se deixar chegar numa diversidade, né, pra você poder sair. Eu acho que isso tudo estabelece paralelos muito interessantes com a vida, com os desafios da vida. Então o jiu-jitsu foi essa, talvez a principal escola que eu tenha tido de superação, né, e acho que de resiliência, né, de entender que a gente não precisa ser extraordinário, mas a gente pode desenvolver essas habilidades, né, e foi muito importante. Eu tive uma experiência, André, assim, eu abreviei a minha carreira de competidor no momento em que acho que tinha que fazer aquela escolha, né, os estudos, a profissão e o jiu-jitsu, né. Eu vi que você tem um livro aqui que fala sobre o Faixa Preta, a profissão de Faixa Preta, né, um livro, né, super legal que você tem aqui. É, esse, cara, esse livro aí foi legal, até legal a gente falar disso, porque eu recebi esse livro de um Faixa Preta, um instrutor lá, agora não tô lembrando direito a cidade dele, talvez Jacareí, enfim, no interior de São Paulo. Kleber Terespin, né. É, porra, cara, excelente, ele veio com a família e ele escreve um livro, né, sobre a profissão de ser, e você vê, cara, de novo, né, repetindo assim, o quanto essa ferramenta é importante para o desenvolvimento humano, né. Ele me deu, eu recebi num evento desse que a gente faz, essa experiência, né, essa vivência que a gente faz de três dias, que a gente traz a yoga, a mulher dele dá aula de yoga também, então foi muito interessante essa nossa conexão, né. Então, essas conexões que você falou também, acho que são importantíssimas, a gente, a gente tem uma diversidade de tipos de pessoas, de classes sociais dentro do mesmo espaço e a gente entende o que talvez você tenha falado muito, que, cara, não adianta você querer ser o melhor, você pode até ser por um momento ali, mas tem uma hora ali, meu irmão, que alguém vai ser melhor do que você em algum momento, né, e assim, a vida é exatamente isso, né, cara. A gente tem que entender isso e agradecer, porque quando fica uma linha só, meu irmão, porque acabou. Exatamente, é bem isso. Acabou. Já era. E engraçado isso, você tá falando isso também, cara, porque conecta muito com o pensamento que eu tava tendo ontem dentro da água, eu tava ontem dentro da água assim, porra, o surf diferente do jiu-jitsu, talvez a gente possa falar disso também, né, é um esporte você pode fazer sozinho, você não precisa, de repente, de outra pessoa, às vezes você tá numa conexão ali, porra, com o mar, esperando a onda, e começa, né, a ter os insights, né, eu tive esse, assim, veio uma lembrança, porque eu tive uma conversa com o Dracolino, agora. Grande Dracolino, grande professor. Ótima conversa que a gente teve, e a gente chegou a mencionar, cara, que nossos mestres, às vezes eles não ensinam só pela parte boa ou certo, né, às vezes eles mostram pra gente um caminho diferente, né, que a gente não vai, não vai seguir. Eu lembrei, dentro da água, um mestre capoeira meu de mola, falando, cara, falando, porra, se você tem que ser, se você quiser ser bom naquilo, você tem que focar 100% nisso, hein, larga tudo e foca no que você quer ser. Porra, eu fiquei escutando aquele negócio, falei, porra, irmão, eu não quero ser bom em uma coisa só, eu quero fazer muitas coisas, né, é um pouco o que você tá falando, cara. É isso, é isso. Eu acho que eu também, talvez, acho que eu respeito, e tem muitas pessoas que têm a mente competitiva, eu não tenho muito também, né, assim, eu, a experiência de todas as competições, eu gosto de competir, eu gosto de me colocar naquele lugar, né, mas talvez por experimentar, viver aquela experiência, passar por aquele processo, né, mais do que ganhar. E eu lembrei também, porra, as maiores experiências, nem foi as que eu ganhei, porra, lutei com os caras que pra mim eram ídolos, cara, e que eu fiz uma lutadora, né, assim, que eu consegui, porra, foi muito melhor do que eu achava, enfim, então, aquilo ali pra mim foi demais, né, e tudo que eu, a gente tava falando também um pouco, né, cara, esse universo, essa vivência, essa experiência que eu tive, me conectou com tantas pessoas, cara, né, e porque eu me deixei, né, me abrir pra esse campo. Que de repente você não ia ser o, é, que você não ia tá focado pra ser o melhor, mas pra conhecer mais pessoas ou mais ferramentas, né. Exatamente. Quando eu trago um cara como você, né, que, como a gente falou, assim, talvez nem todo mundo conheça você, né, com esse background, faixa preta, casca grossa que você tem, né, porque talvez, e até porque de novo a pergunta, por que que você não fala tanto disso, né, meu irmão? Mas, é, é trazer pessoas, cara, que usam a ferramenta, né, do jiu-jitsu, mas, cara, que trabalham em outras áreas, são caixa grossa em outras áreas. Eu, eu não, eu talvez não tenha, eu não fale tanto do jiu-jitsu, né, justamente por ser uma das, das maiores virtudes que eu tenha desenvolvido, ou pelo menos eu tenha desenvolvido grande parte das virtudes que eu gostaria de ter no tatame. E eu, às vezes, acho que a virtude é silenciosa, sabe, assim, quando você precisa dizer pros outros que você tem uma virtude, você já deixa de ser virtuoso, né, porque você já cai no orgulho, na soberba, né, e, e, e o jiu-jitsu, pra mim, é, ele entrou de forma tão natural que, às vezes, parece que é mais, tem mais contundência, assim, uma surpresa, né, pra alguém que tá vendo, sei lá, um cara ali que é autor, né, que é palestrante, que, né, que, que tem uma sensibilidade, né, sobre as coisas, sobre a visão humana, saber que, talvez, grande parte disso tenha havido do jiu-jitsu, e essa surpresa, ela causa mais encantamento do que se eu, se eu mostrasse isso de forma objetiva e direta. Talvez tenha um pouco desse, Byung-Chul Han, né, um, é um grande pensador contemporâneo, um dos filósofos mais importantes dos nossos tempos pós-modernos, e o Byung, ele, em um dos seus livros, A Sociedade da Transparência, ele fala que a gente substituiu o erótico pelo pornográfico, né, ele fala que o pornográfico é a visão nua e crua das coisas, e o erótico tem o véu, né, tem aquele esconderijo, né, a coisa do voyeur. Talvez eu tenha essa relação com o jiu-jitsu, né, ele fique nesse lugar do erótico e não do pornográfico, e quando alguém desvenda essa camada ou tira esse véu, descobre que tem um faixa preta ali por trás, e que teve nos tatames, né, e que lutou. Você falou um negócio super interessante da ideia do surf, que eu gostaria de trazer aqui como uma confirmação dessa ideia da ordinariedade. Eu surfo desde moleque, comecei a surfar com os meus 10 anos, assim, mais ou menos, um pouco menos, bodyboard, e depois migrei para o surf com 10, 11 anos. E eu não sou um bom surfista. E você não sabe como é bom não ser um bom surfista. E por quê? Para trazer um outro autor aqui, né, hoje eu estou bom de citação. Lembrei agora do Bertrand Russell, esse é um dos meus prediletos filósofos, há 100 anos atrás ele escreveu um manifesto que se chama Conquista da Felicidade. E ele passa grande parte do livro dele falando sobre as coisas que geram infelicidade, o que é muito interessante. Ele diz que uma das coisas, das poucas coisas que ele fala sobre a geração de felicidade, já que ele passa grande parte falando sobre o que gera infelicidade, é a nossa capacidade de se dedicar para as coisas banais. Ele não usa esse termo, eu estou usando aqui, né, estou emprestando a minha leitura. Coisas banais, coisas pelas quais você não vai ser exigido ou cobrado de ser performático. E como eu sempre fui um cara que, né, no jiu-jitsu e no futebol tive um bom desempenho, toda vez que eu boto uma chuteira para jogar bola ou que eu boto um kimono para lutar, as pessoas esperam que eu vou ter uma performance boa, né. No jiu-jitsu eu nunca parei de treinar, né, a gente é antigo, graduado, então você entra ali, as pessoas esperam que você vai fazer alguma coisa, né, diferente, vai dar um bom treino no futebol, a mesma coisa, eu jogo desde moleque e tal. E o surf foi esse encontro. Como eu nunca fui bom no surf, nunca quis, talvez eu tenha até estabelecido uma proteção, porque o surf para mim, quando eu entro na água às vezes, né, quando o mar está muito grande, eu falo, porra, não vou dropar essa onda não, né, vou tomar um caixotão aqui, né, ou quando eu vejo que a arrebentação está muito fofa, vou ter que remar pra caramba, meu irmão. Mas vou dar só uma entradinha aqui rapidinho, sabe, se eu descer uma onda está bom. Cara, é maravilhoso, e tem muita gente que fala, cara, só por achar que, de repente, né, sei lá, eu pratico o jiu-jitsu bem, jogo bola bem, você vai ser bom no jiu-jitsu. Não sou. E é libertador entrar na água, não me comparar ninguém, saber que provavelmente eu vou ser um dos piores que estão ali, né, no Orpoador surfando, eu caio no Orpoador, então um lugar de ótimos surfistas. Aí eu vejo os caras passarem por mim, o Pablo, o Marcelo, né, os camaradas lá que dão aula, cara, dando aérea, eu falo, meu irmão, nunca vou fazer isso. Mas é libertador estar nesse lugar. Então, eu acho que o próprio jiu-jitsu, pra muita gente que às vezes me pergunta, pô, descobri que você é do jiu-jitsu, posso entrar agora, eu tenho, sei lá, cinquenta, eu falo, deve. Você vai ter a melhor parte do jiu-jitsu, você vai dar uma suada, cara, você vai passar um sufoco, quando você fizer uma posição certa, você vai falar, que legal, né, eu consegui tirar o cara de cima de mim, eu consegui sair de uma situação diversa. Então, eu acho que essa conexão com a ordinariedade, né, você fazer coisas pelas quais você não é, a gente hoje, né, nesse mundo em que a gente precisa ter muita informação, que eu chamo no meu último livro de obesidade intelectual, mentes poluídas, né, você citou o André Iorio aqui no nosso papo, grande faixa preta, casca grossa, meu irmão, beijo, André. O André, ele fala no livro dele, seis competências pra surfar a era tecnológica, ele fala sobre a mente de principiante, essa flexibilidade cognitiva que a gente precisa ter pra reaprender, aprender. Eu acredito muito que nessa era da informação exagerada, né, em que a gente precisa saber tudo, o grande desafio seja justamente esvaziar as nossas cabeças e não enchê-las. Então, se dedicar a coisas pelas quais você não vai ser performático, eu tenho que ler um livro incrível, não, às vezes é um livro que seja um romance que vai te fazer, tem que ver aquela série daquele cara que foi, não, ver um filme que vai te fazer chorar, né, escuta uma música que já escutou dez vezes, mas que te dá uma sensação boa, não vai te acrescentar nada de novo, mas vai te levar pra um afeto interessante. Então, eu sempre tive esse olhar mais simplista, no sentido amplo, né, das coisas que a gente pode e deve fazer pra deixar a vida mais leve. Sim, e legal esse assunto também, né, cara, que eu acho que é uma outra coisa que o jiu-jitsu traz e muito importante pro dia de hoje, quando você fala muito em formação, né, cara, eu já vi também em algumas conversas suas, você fala um pouquinho da presença, né, e até diferente do surf, o jiu-jitsu, você tem que estar ali 100% presente, meu irmão, não tem como somente estar pensando em outra coisa quando o cara tá com a mão na tua gola, né, então ele te traz naquele momento pra uma coisa que é muito importante pros dias de hoje, né, principalmente quando a gente tá cheio de informação e a gente tem aquele treinamento da presença plena naquele momento, né, cara. Perfeito. Você trouxe um elemento maravilhoso, né, essa necessidade de você se conectar com o tempo. E tem uma coisa mais interessante, que pode endossar, catalisar, né, essa beleza que existe por trás da necessidade de se concentrar pra lutar, que é a relação com o tempo real, o tempo de luta, não é o tempo do universo. Quando você é garoto, né, e você tá nesse momento de coleta de informações, né, que você ainda não tem tanta sabedoria, sapiência com as coisas rotineiras da vida, você luta 10 minutos por uma eternidade. E aí depois quando você fica mais velho, que você começa a se conectar melhor com essas habilidades, passa pra 5 minutos. Quando você é garoto e tá nos 10 minutos, você torce pro tempo acabar. É verdade. Você fala, cara, 10 minutos, eu tenho mais 10 depois. Quando você tá mais sapiente, você queria que os 5 minutos aumentassem. É verdade. A sensação que eu tenho é essa relação com o tempo, o tempo de luta, né, pra quem escuta a gente não sabe, a gente tá falando do tempo que dura uma luta, né, dependendo da idade, quando você vira master, senior, tal, ela é inversamente proporcional com a sua vontade de estar ali, né. Por mais performático que você seja, né, e se você não vai finalizar a luta de 10 minutos, chega um momento que você fala, caramba, essa luta podia terminar porque, pô, vou ter outro desafio. E quando você tá ali nos seus 5 minutos, né, se você toma uma pontuação, você fala, putz, eu tenho pouco tempo, cara, eu gostaria de ter mais tempo, agora que eu tô começando a entender o jogo desse cara. Ou, se você fez um tempo, uma luta, você fala, pô, agora eu vou curtir esse momento aqui. Eu acho que isso é uma relação interessante que a gente tem com a vida hoje. Quanto mais sabedoria a gente vai adquirindo, né, Shakespeare fala lá em Rei Leão, né, que o grande problema é você envelhecer antes de ficar sábio, né, porque assim, se você não ficar sábio, né, não vai adiantar de nada você envelhecer. E eu acho que o jiu-jitsu, todo esporte traz isso, né, quando você vai chegando, aliás, essa é a beleza do esporte, principalmente pra quem consegue parar no auge, né. A minha melhor referência de auge é a do júnior, né, do Flamengo, que sempre foi o meu ídolo no futebol, eu peguei o final da geração, não peguei muito zico, mas peguei o júnior, campeão brasileiro de 92, eu ia todos os jogos por conta dele, a minha paixão pelo Flamengo aumentou muito por conta do júnior e depois eu tive o prazer de ter o júnior numa plateia minha. E eu não consegui não falar sobre isso, né, eu falei, o cara que eu mais fui plateia na vida hoje tá me dando a honra de por um dia ser minha plateia, né, isso tem um valor maravilhoso. E o júnior foi um cara que parou no auge, ele tava com 38 anos, tinha acabado de ganhar o campeonato brasileiro e todo mundo falou, não, ele foi pra seleção, cara, brasileira, né, nessa época e ele parou a carreira. E todo mundo ficou com essa imagem, né, de um cara que podia ter dado mais e ele soube parar, né, que é o que acontece, acho que muito no esporte, porque a gente vive esse dilema. Quando você adquiriu os seus skills, a sua caixinha de ferramenta tá toda organizada, o seu corpo começa a dizer, olha, agora é o momento de parar. É um pouco a relação que a gente precisa entender, que talvez seja a relação mais certeira que a gente vai ter com a vida. Quando a gente chegar no momento de sapiência, né, de entendimento, a vida vai começar a contar o contrário, né, você vai começar a falar, agora, cara, ficou decrescente essa minha relação com a finitude. E eu acho que a gente precisa estabelecer essa conexão, que a sabedoria venha, como a gente falou aqui de reliar, né, junto com a idade. E tem muita gente que passa pela experiência do esporte, pela experiência da vida, do fracasso, sem se tornar uma pessoa melhor, né. Ora porque tem ressentimento, esse afeto, que é o único dos afetos que acompanha a gente por toda a vida, né. O ressentido é aquele que não quer sair da sua zona de desconforto, porque ele quer ficar reclamando, é um pessimista, né. Ele é aquele que quer ficar reclamando das coisas, ele pega todos os elementos que ele tem pra, pra, pra se inconformar com o lugar que ele tá, e ele não quer sair dali, né. Então, ora pelo ressentimento, a gente não consegue evoluir, ora por essa demanda fulgaz da vida pós-moderna, né, que faz com que vocês tenham que a todo momento mostrar o que você tá fazendo. Esse caminho de construção de sabedoria, ele não vem pela informação, que é perecível, hoje é um commodity, vem e vai, né, nem pelo próprio conhecimento, que vem de um tempo de prática. A sabedoria, ela se dá pela capacidade que você tem, é, de, ao longo da evolução da vida e das experiências que você coleta com essa evolução, você anteceder, né, você conseguir antever alguma coisa que tá pra vir. Se a gente for pegar o exemplo de sabedoria que eu e você tenhamos, talvez, né, André, não vai ser daqueles biógrafos incríveis, né, que a gente lê um bom livro, mas talvez sejam daquelas pessoas que diziam pra gente, ó, leva o guarda-chuva porque vai chover, e você falava, não vai chover, e chovia. Aí você falava, bruxaria não, né, alguém que já viveu mais tempo da vida e que talvez nem tenha pedido pra você levar o guarda-chuva porque viu que o tempo tava fechado. É porque era melhor você se precaver do que você remediar depois. E a gente achava que era uma capacidade de enxergar o futuro. Então, acho que a gente precisa estabelecer essa conexão, né, com a sabedoria que vem com o tempo. Sim, muito, muito, muito legal, cara. E falando de conexão, que é uma outra coisa, né, assim, a gente falou isso antes e por isso, inclusive, acho que o grande propósito, talvez, né, de fazer isso aqui, são as conexões que eu fiz ao longo da minha vida, ao longo da minha experiência de vida, de jornada de vida, né, cara, através muito dos esportes, mas também em tudo, cara. Acho que a gente tá aberto, né, pra se conectar com pessoas, né, de uma forma, de novo, muito aberta mesmo, né, no sentido de troca. Eu tô dando e tô recebendo alguma coisa, né, e foi incrível, assim, tá sendo incrível essa minha jornada de vida, eu percebi isso com o tempo, né. Inclusive o projeto que eu tenho do jiu-jitsu, né, que eu nunca pensei que eu fosse dar aula de jiu-jitsu, porra, não vou ser professor de jiu-jitsu, nem achava que eu teria o mínimo de, de, enfim, de algum tipo de... Didática? De dom, exatamente, porra, não era, né, cara, eu sempre, o jiu-jitsu tava sempre presente na minha vida, né, e outros de esportes também, mas jiu-jitsu muito, talvez o principal, e, mas, cara, eu saía e eu desligava botões e ligava botões em outros cenários, né, em outros ambientes, outras atmosferas, porra, vivia muito no mundo da moda, né, que é bem diferente, né, lidava com outras situações, depois tive minha marca, né, então virei um empresário dentro de um grupo grande, então, assim, todas essas experiências foram riquíssimas, mas o jiu-jitsu estava ali comigo, né, cara, e, de novo, conhecendo e conectando com pessoas e lidando com várias situações. Então, quando eu resolvi fazer o projeto, né, de dar aula, um pouco conectado com o que você tá falando, e eu tive uma, eu fiz um primeiro curso, né, eu comecei a estudar esse negócio, pô, eu quero fazer da melhor forma possível, né, deixa eu estudar uma coisa que eu não sei fazer, e eu fiz um curso que foi muito importante pra mim, um dos cursos foi com o Fábio Gorgel, e que ele fala assim, cara, ensina o que você sabe, não queira, pô, inventar e botar uma máscara aí, né, pra galera achar que você sabe muito. E a gente, inclusive, a gente cada vez entende mais, que a gente não sabe tudo. Às vezes o cara faz uma pergunta, eu não sei, meu irmão, não sei como é que resolve esse problema, deixa eu pensar aqui, talvez eu nem saiba, não vou saber, né, e a outra coisa também que a gente começa a entender é que, pô, tem vários visões, eu posso chegar no mesmo caminho, né, com... Atalhos diferentes. Exatamente. Então, o que eu percebi naquele momento, cara, é que eu tinha uma história minha, né, de vida, né, e que eu, isso, talvez ninguém teria, né, de novo, não tô falando se é melhor ou pior. Era sua. Era minha. E talvez aí tava o grande ouro durante esse negócio, é isso que eu vou entregar, né, eu vou entregar minha experiência de vida, eu vou entregar o como que eu usei o jiu-jitsu na minha vida, né, e aí vem todas essas, essas ferramentas. E como foi você que viveu, é mais fácil de você passar a integrar. Né, então, assim, todos esses fundamentos, né, a gente tá falando de um aqui que é a questão da conexão, é importantíssimo, porque eu entendo que tem pessoas que são muito fechadas e não deixam isso acontecer, né, então, o quanto é importante, o quanto isso a gente, isso foi importante pra minha vida, e o jiu-jitsu me ensinou muito, em relação a isso, essa conexão com pessoas, porque, de novo, independente da faixa, da classe social, né, enfim, do momento de, porra, cara, a forma como a gente se conecta, e como a gente tem uma intimidade espiritual com essa pessoa, é do cacete, meu irmão, e você mesmo, né, cara, a gente não se conhece tanto assim, mas talvez essa afinidade que a gente tem, né, porra, é por causa dessa conexão humana, né, que talvez hoje o mundo precise, né, ou precisa precisa dessa conexão verdadeira, né, cara, e é verdadeira mesmo. Você tá falando um negócio aqui, eu tô entrando, que talvez essa conexão venha, é, quando você fala do jiu-jitsu, né, a gente tá vivendo, eu citei agora há pouco aqui na Sociedade da Transparência, o Byung-Chul Han, ele tem um outro livro que se chama O Fim dos Ritos, eu ganhei esse livro de um seguidor que tinha visto uma palestra minha, que eu falava sobre como a ritualística da vida hoje, tava virando um artigo raro, porque a gente não queria mais ter ritos, nessa era das telas, né, a gente rompe com qualquer tipo de rito, né, porque a gente quer acelerar o tempo, né, se você chegar pra um jovem e falar, olha, vou te apresentar um esporte aqui, mas você vai demorar 15 anos pra completar, né, com sorte, 15 anos pra completar o caminho, ele vai falar, não quero, né, a gente tem, a gente não consegue mais sentar numa mesma mesa, desconectado de um telefone pra conversar, talvez por isso que a gente gosta tanto de fazer isso aqui, você falou da coisa das lives no off aqui, né, quando a gente preparou a gente, e talvez a gente se conecte quando a gente chega aqui, né, e eu venho feliz da vida te encontrar, é, talvez seja justamente da mesma maneira que quando a gente pega alguém que torce pelo mesmo time da gente, ou quando a gente pega alguém que profetiza a mesma fé do que a gente, a gente sabe que essa pessoa passou pelos mesmos ritos, ou ela compactua dos mesmos ritos pelos quais a gente foi influenciado, é um pouco a história do jiu-jitsu, né, quando eu venho pra cá, né, e sei que eu vou encontrar um faixa preta casca-grossa, de uma escola casca-grossa, né, que tem lá, é, um número de danos, né, parecido, teve a mesma formação, eu já sei, sem estar com você todos os dias, que os valores são os mesmos, né, ou pelo menos a construção de caminho, né, o legado do esporte, da vida, da família, de alguma forma se comunica, e eu há, e eu vejo hoje muito, essa é uma preocupação que a gente tem, eu não sou saudosista, né, o meu segundo livro, Líderes, ele é um manifesto de apoio às gerações Y e Z, um livro que foi finalista do Jabuti, então eu fico super feliz de ter um livro que fala bem da geração Y e Z, reconhecido pelo mercado editorial, tá dentro de várias empresas, eu não sou aquele que fala, ah, a geração antiga era melhor, pelo contrário, mas eu acho que tem determinados elementos, da mesma maneira que tem elementos contemporâneos que são extremamente fundamentais, eu adoro, eu adoro a tecnologia, não tenho nenhum problema com elas, as redes sociais, eu acho que elas são benéficas, muita gente fala que não, eu acho que são maravilhosas, eu acho que existe um discurso muito perigoso, né, de dizer, ah, é porque você tá se comparando, não, que bom, a gente se comparou a vida inteira, quando a gente saía, a gente tava sempre querendo, todo mundo quer se vender o tempo inteiro, né, assim, tava preocupado com a roupa que você tava, olhava pro amigo do lado, você falava, pô, esse cara tá melhor do que eu, né, você queria ser tão graduado quanto alguém que era graduado, né, o sonho da faixa verde, faixa verde era... Até usando como referência, tá fazendo uma comparação, mas às vezes usando como referência com aquele cara, meu irmão. Não é inveja, é cobiça, é diferente, né, inveja é querer ter o que o outro, tirar do outro que ele tem, é cobiça você querer ter o que o cara tem, porque você acha que você pode chegar ali, é positiva, então eu acho que esses ritos, talvez seja justamente o que a geração mais antiga, o que o mundo pré-moderno, não pré-moderno, né, que a gente vai entrar num recorte histórico complexo, mas nesse mundo dos últimos 40 anos, né, pré-quarta revolução tecnológica e não pós-pré, antes, né, da chegada das telas, dos telefones, talvez pudesse oferecer pra gente. A gente precisa se estabelecer pelos ritos. Então eu acho que o jiu-jitsu é uma outra ferramenta ritualística muito importante, né, você sabe o que você vai passar, você sabe como é que vai ser pra você chegar a determinado lugar, né, você sabe que pro André chegar onde ele chegou, ele já, né, já teve um aperto de pescoço ali, já teve um braço instalado aqui, já tem os dedos todos, né, encasturados, então acho que isso conecta as pessoas. Sim, com certeza. E você talvez esteja falando também de uma coisa reptiliana, né, cara, do ser humano, que talvez é importante a gente preservar, né, que é o nosso lado animal, né, até. Animal, instintivo. Instintivo, exatamente. Que tem se perdido, né. Exatamente. Então quando eu falo, quando eu tive também a honra de conversar aqui com o mestre Orlando Cani. Meu mestre. E ele fala muito. Espetacular. Ele fala muito disso, né, cara, assim, o quanto é importante essa conexão com o nosso instinto, né, às vezes a gente... A história dele é essa, né? É. Quando ele observa os animais do jeito que ele observa e transforma. Exatamente, ele traz tudo pro instintivo, né, cara. É bioginártico. E a gente talvez, né, indo até pro lado do ambiente da arte, né, talvez tenha um sentido aí de percepção, de sensibilidade, né, cara, que às vezes a gente deixa de lado, mas ele existe nós como animais, né. O lance do faro não é só o cheiro, né, cara, mas ele te diz, te dá sinal se você tiver atento a muita coisa, né, então, assim, enfim, é uma coisa importante que a gente não pode deixar de lado porque tá dentro da gente, né. Você falou um negócio, você trouxe o Orlando, né, o mestre Orlando, um dos caras que na sua passagem pela minha vida talvez tenha sido um dos caras que mais me marcou. Primeiro que eu acho que é o melhor abraço que existe é o do Orlando. Acho que não tem um abraço que te coloca mais dentro do que o do mestre Orlando. Verdade. E tem uma coisa super interessante. Depois, mais velho, eu comecei a lembrar muito do que eu tinha aprendido com ele na bioginástica, né. Eu fiz algum tempo de bioginástica com ele, foi super importante pra mim. Era um momento de mudança, né, de uma vida entrando nesse campo do autor dos livros, tal, o Orlando foi um cara que me ajudou muito. Nós, como animais, essa era uma visão, não sei se é do Orlando, mas é uma visão minha, né, nós somos um animal, a gente perde pra todos os outros. A gente é desengonçado, a gente não tem velocidade, o nosso dente não é forte, a gente não tem veneno, a gente não nada bem, a gente não enxerga bem, não escuta bem. Perto dos animais que tem essas habilidades, o que sobra pra gente é o intelecto. O que faz a gente estar aqui, né, e o Val Harari fala isso em Sapiens, um grande livro, né, é a nossa capacidade de confabular, né, de acreditar em mitos, né, de estabelecer conexões, como você acabou de falar, não necessariamente por alguma coisa concreta e palpável, mas por alguma coisa abstrata, que faz a gente achar que a gente tá conectado, que a gente pactua dos mesmos valores. A gente precisa desenvolver essa habilidade. A gente tá entrando num mundo hoje onde a gente tem perdido essa possibilidade de sermos afetados. Esses afetos é o que de fato difere a gente dos animais, né, você, essa capacidade de nos sentirmos afetados, de desenvolvermos a nossa afeição, né, de lidarmos com os afetos tristes e alegres, é o que traz pra gente essa capacidade de sobreviver, inclusive, nesse mundo competitivo. Então, se a gente não se reconectar, não se religar, né, e aí o próprio sentido da religião é esse, né, religarem, né, se religar com alguma coisa, a gente vai entrar nesse mundo basal, né, onde as pessoas vivem, como você falou, né, a coisa de quando tudo estiver em linha reta, né, no barulhinho, acabou a vida, né, e a gente tem vivido quase que nesse extremo, é, tem algumas pessoas que quando você olha a vida delas, quando desligar o disjuntor, parece que ela vai continuar do mesmo jeito. Quando ela estiver ali, né, na horizontal, pronta pra, né, lidar com a finitude, cara, ela não construiu nada de novo em cima dos afetos, né, ou ela replicou alguma coisa que os outros fizeram, ou ela mostrou alguma coisa que não necessariamente ela era, e a gente tem caído nesse campo, né, André, quando você fala do jiu-jitsu, o jiu-jitsu ele flerta, quando a gente fala do jiu-jitsu, né, a história do jiu-jitsu, ela é muito controversa, como você falou, né, a gente passou por, quem viveu do jiu-jitsu, a gente passou por vários momentos, momentos muito complexos, e hoje quando eu vejo tudo que eu vejo nas mídias sociais, a política do cancelamento, a polarização, né, essa incapacidade de lidar com o diferente, tudo isso de alguma forma já foi vivido pelo esporte que a gente gosta, né, a gente tinha a coisa da rixa, né, a gente tinha a coisa do, né, de não lidar com o diferente, a gente tinha a coisa do cancelamento num outro lugar, né, e a gente soube, em cima das relações humanas, né, entender que o pêndulo volta pro meio do caminho, né, hoje a gente vai vendo as, né, as pessoas que são antigas de escolas diferentes sentadas numa mesa, admirando, né, compactuando, né, trocando essa ideia e tal, eu acho que é um pouco o paralelo que a gente pode estabelecer com esses tempos atuais, tem sido muito difícil lidar com o diferente e ao mesmo tempo tem sido quase impossível encontrar a sua essência, as fórmulas de autoajuda, elas são perigosas nesse lugar, né, as pessoas que acham que leram um livro, vão encontrar o caminho da felicidade, não vão, né, da mesma maneira que você fizer um seminário, pode ser o cara mais casca grossa do mundo, você não vai sair de lá faixa preta, não tem jeito, você vai ter que passar pelas nuances todas que se oferecem a construção de um caminho, então esse bem supremo que a gente tem no tempo, né, que é o maior bem de todos, o mais escasso, ele pode ser, o jiu-jitsu é uma ferramenta que estabelece essa conexão com o tempo, mas sobretudo a gente precisa na nossa vida pessoal estabelecer esses pesos e contrapesos pra gente não se deixar levar, né, por um tempo extremamente completo de não nos deixarmos mais sermos afetados, voltando ao começo da reflexão aqui, né, desse recorte que eu fiz aqui, é, isso é o que diferencia a gente dos animais, a capacidade de ser afetado. Legal, e falando um pouco dessa questão da geração, né, cara, você pai, né, também, que eu acho que é uma grande missão de vida, né, cara, e cuidar dos filhos, de atravessar, né, sendo pai, é, e vendo eles crescerem numa geração nova, diferente da sua, em que você tá tendo essa primeira experiência, né, cara, onde você sabe que, porra, tá num mundo desconhecido também, aberto a erros e acertos, sempre tentando buscar o melhor, é, mas essa realidade dessa geração, ela tá aí, né, cara, outro dia eu tava numa conversa, até com o Rony da Reserva, que vai vir aqui também, né, grande amigo, em breve, e ele tava falando, cara, André, meu irmão, não tem como, e eu acredito nisso, não tem como você, por mais que você, como você falou, você acha que a geração, ah, porra, a minha geração era muito boa nisso, a geração passada, não tem como segurar essa onda, né, porque ela, a gente tem que entender como é que a gente se adapta e como é que, de alguma forma, a gente se conecta pra somar, né, entender também, trocar, participar desse negócio, exatamente, e ficar conectado, não desconectar, eu acho que, inclusive, ele é um cara que consegue muito ficar conectado, né, eu que conheço vários donos de marca, às vezes eu acho que muitos desconectam, e ficam exatamente falando, porra, mas na minha era, e ficam presos a fórmulas do passado, de já não se conecta, já não vai gerar mais conexão, né, com essa nova geração que tá vindo, então, o teu entendimento, já que você é um cara que fala muito disso, né, como é que a gente faz isso, né, como é que a gente recebe uma geração nova, né, que tá vindo com movimentos fortíssimos, né, mas que, porra, que não seja a extinção da nossa espécie, né, quase isso, né, cara, o André, o Rony é um craque, né, você trouxe aí um grande amigo, o Rony tem uma característica que eu acho que tá extinta nesse mundo atual, principalmente quando a gente fala de moda e de negócios, que é a coragem, é um dos caras mais corajosos que eu conheço, se não mais corajoso, pra implementar novas ideias, seguir novos caminhos, errar, voltar, assumir, talvez por isso ele esteja onde ele está, né, quando você tem uma virtude que é rara, na caminhada, né, do todo das pessoas, você se destaca, então acho que o Rony tem essa, só pra fazer esse parêntese aqui sobre, né, sobre o Rony, acho que é muito importante essa coragem que ele tem, tem levado a gente pra lugares interessantes na moda, a gente que gosta da moda e que vive na moda e que de alguma forma trabalhou com a moda ou para a moda. Quando a gente fala das novas gerações, você fez uma baita reflexão, trouxe um tema super importante pra gente. A gente precisa primeiro entender que pra estabelecer a conexão com o novo, a gente precisa quebrar tantas crenças limitantes que fazem com que a gente chegue aqui com uma caçamba de caminhão. Tem um livro da Leila Ferreira que se chama Arte de Ser Leve, em que ela vai recortando ao longo da trajetória histórias de pessoas que conhecidamente têm uma vida mais leve, né, e uma dessas personagens fala que divide a humanidade em duas pessoas, as que vêm de bicicleta e as que vêm de caminhão. As bicicletas não conseguem levar muita coisa consigo, as de caminhão precisam de uma vaga grande, encher a caçamba e tal. A gente tá sempre com a caçamba cheia, né, a gente tá sempre trazendo uma série de coisas pra nossa, pra nosso habitar contemporâneo, quando a gente vai mudando. E eu acho que o desafio é justamente esse, como a gente até falou aqui de uma das características das seis, que o André Iorio traz no livro dele, das seis competências, que é a mente de principiante. Então você tem que tá pronto pra aprender e muito, até mesmo, assim. Endossando essa história da mente de principiante, o que a gente tá vivendo hoje, os tempos, a velocidade da mudança, ela é, ela se estabelece como alguma coisa nunca vista antes na história da humanidade. O mundo nunca mudou tão rápido, de forma tão contundente e irreversível. É, e talvez sem saber muito, né, sem prever. Porque, porra, ninguém previa muito isso, né, o que tá acontecendo, por exemplo, a rede social, a gente tá falando, não tinha essa previsão, né? Não tinha e a gente ainda não sabe aonde vai chegar. Sim. Se a gente fizer, se a gente for trazendo recortes e frames, né, se a gente for pegar aqui frames sucessivos, anteriores, a gente vai vendo que o caminho não é uma linha reta, né? Esse caminho, ora, oscila. Só que tem uma, tem uma, tem uma certeza, né, se é que eu posso dizer que isso é uma certeza. É, a gente não vai se conectar com as novas gerações de forma ditatorial, impositiva e arbitrária. Não vai. Esquece. Qualquer coisa que flertar com a regra, qualquer coisa que flertar com aquilo que é insubstituível, qualquer coisa que flertar com aquilo que é ortodoxo, né, não vai funcionar com a geração mais nova. Não vai. Então, a forma ou a fórmula de implementar uma mudança vai ter que se dar por um exercício mais complexo, mais extenso de falar e escutar. A gente tem vivido um mundo da oratória, quando no fundo, no fundo, a gente não deveria se preocupar com curso de oratória e sim em fazermos cursos de escutatória. A gente não escuta mais ninguém. Isso vale para um pai, como eu, e vale para um filho, como o Bento, meu filho, né. O maior desafio que a gente tem é se fazer ambos serem escutados. A gente perdeu esse espaço da escuta, a escuta atenta, porque a gente hoje, primeiro, a gente vive uma era de descarte do tempo. Nosso tempo hoje, ele é todo momento descartado, né, com frivolidades, assim. Quando você pega hoje a relação, as mídias sociais são maravilhosas, mas você não pode substituir a mídia social por um encontro um a um. Você não pode estar nesse encontro um a um preocupado com quem está querendo falar com você à distância aqui, porque você está tendo uma experiência presencial. E tem sido difícil encontrar esses elementos. Mas, aonde que está a culpa, né, de nós? Onde é que nós, uma geração, né, mais, mais velha, onde que a gente está errando substancialmente? Aonde que, né, no fino trato, no olhar de lupa, a gente tem errado? A gente está errando e muito quando a gente tira a velocidade como um elemento fundamental para habitar esse mundo pós-moderno. A velocidade é diferente da pressa. A pressa é a capacidade desenvolvida de fazer o tempo faltar. A velocidade é de fazer o tempo sobrar, né. Os atrasados e os apressados estão no mesmo bolo. Os velozes estão em outro bolo, né. Os apressados e atrasados são aqueles que chegam quando as reuniões começam, procuram um aplicativo para saber qual é a melhor forma de chegar. Se o aplicativo diz que ele tem que esperar um carro seis minutos, ele já muda a alternativa. Mas ele nunca experimentou o carro álcool como a gente, né, que demorava para sair, não adiantava. Nada fazia aquele carro esquentar. Você tinha que esperar uns 15 minutos. O veloz é aquele que é o contrário. Ele não escolhe o aplicativo. Talvez ele use um atalho, mas ele sabe como ele vai chegar, onde ele vai chegar. Ele sabe que a beleza está oculta no processo. Só que a gente tem tirado essa velocidade da relação com os nossos filhos. Quando a gente coloca as nossas crianças no lugar de aprendizes, né, e a gente fala para ele, olha, você vai ter que passar o que o papai passou. Ele olha para o mundo que o papai passou e fala, eu não vou ter que passar por isso. Eu não vou ter que passar. O mundo me oferece outras alternativas. Então, a gente precisa fazer essa ruptura, esse corte, esse recorte, esse corte, com o que ficou atrás e não faz mais sentido. E aí, a gente pode dar um exemplo sobre isso. É importante sentar na mesa com as nossas crianças. É óbvio que é. Eu sento com os meus filhos. Hoje eu tomei um café com eles. Na manhã, todos os dias, eu tomo, eu sento. Só que a relação do sentar na mesa é diferente do que eu tinha com os meus pais e provavelmente os meus pais tinham com os avós. Crianças não falavam na mesa. Você vai chegar para o seu filho hoje e vai falar, senta aqui na mesa, escuta tudo que o papai tem para dizer e não fala nada. Não vai gerar nenhum interesse por ele sentar naquela mesa agora. Você pode diluir. Talvez ele vai levantar mais vezes que você levantava quando você era criança. Talvez ele vai participar mais da escolha do prato. Vai dizer, papai, eu não gosto disso, mas eu conheci isso aqui pela internet. Será que você pode comprar isso aqui? Porque me disseram que é bom. O meu amigo disse, né, que tem aqui uma água de coco que é diferente. Ou seja, eles não são só receptores da informação. Eles também são propagadores da informação. E o que a gente tem feito? Qual o maior erro que a gente tem tido? Achar que as nossas crianças não trazem informações novas para a gente. Trazem a todo momento. A todo momento. Os nossos filhos apresentam para a gente um mundo que a gente não conhece e talvez a gente não consiga chegar. E que pode ser tão belo ou mais belo do que o mundo que se apresentou para a gente quando a gente tinha a idade dele. Essa relação nostálgica, André, ela é muito perigosa. Essa ideia de falar, ah, os meus filhos têm que botar o pé na grama, jogar bola de gude, soltar pipa. Quem disse? Pode ser que ele nunca solte uma pipa na vida e que ele não ache que isso seja legal. Mas pode ser que num jogo de videogame ele tenha mais aprendizado do que a gente tinha quando jogava o Mario Bros. Porque esse jogo gera uma visão tridimensional. Ou uma habilidade coletiva de jogar junto com o amigo que está lá em Singapura, por exemplo, jogando com ele. Então, eu acho que desfazer esses mitos, essas crenças limitantes, né? Talvez seja o ponto de partida para a gente lidar com as novas gerações. Elas vão trazer elementos fundamentais para a gente habitar esse mundo pós-moderno. E a gente, talvez, estabelecer pesos e contrapesos para fazer eles se conectarem com esse bem precioso que é o tempo. É sempre difícil esse ajuste. Eu não acho que ele é fácil, mas eu acho que ele é necessário. E o que a gente vê hoje são pais e mães que não querem passar por isso? A quantidade de pais e mães que eu vejo a todo momento que não se conectam com seus filhos, você falou de conectividade, é gigantesca. Como é que você vai criar intimidade com alguém que você sequer escuta? Como é que você vai criar uma relação de confiança com alguém que você sequer sabe o que está fazendo? Como é que você vai estabelecer confiança com alguém que sequer você conhece? É fácil fazer esse exercício. Se você chama um amigo do filho para casa, o Bento que tem oito anos, a Maria que tem cinco anos, e você pergunta para o filho, para esse amigo do seu filho, o que seu pai faz e ele não sabe responder, é porque você nunca em oito anos conversou com o seu filho sobre qual é a sua relação com o trabalho. Olha que loucura. O trabalho que tira o pai da presença de um filho, e que bom que tira, porque o pai tem que produzir, trabalhar. E o pai nunca disse o porquê que ele sai daquele lugar. É extremamente complexo você imaginar que a gente continua distante de criança. Há um tempo atrás, a minha avó era interna. Ela via os pais dela uma vez por semana no final de semana. A intimidade era difícil de ser estabelecida. Hoje, você não quer ser íntimo do seu filho, e ele é íntimo daquele personagem da internet que todos os dias fala com ele. Ele é íntimo daquele amigo que todos os dias chama ele para jogar no jogo e você sequer passou uma hora conversando com ele. Quantas vezes pais criticam o tempo de telas dos filhos, mas nunca resolveram substituir aquela uma hora, duas horas por dia de tela por uma presença real e física na frente do seu filho. Então, esse desafio é de todos nós. Cabe cada um entender como é que está assumindo esse desafio que é reversível. Como que a gente se faz presente no mundo onde existem tantas presenças virtuais disponíveis para as nossas crianças e para os nossos jovens. É, muito legal. É, conecta um pouco até com esse, a gente estava falando um pouquinho aqui no início, né, cara, do, do, como a gente começou esse negócio aqui, desse projeto, né, esse braço, né, porra, um desafio gigante para mim botar a cara, falar, inclusive com pessoas que me deixam, porra, intimidado aqui. E mais, né, e cada dia mais eu recebo mensagens de pessoas que estão sendo, de alguma maneira, transformadas por isso aqui, né, cara. Transforma. Porra, com alguma coisa que você falou, cara, e mudou a vida desse cara, mudou mesmo, né, então assim, porra, olha o que você está falando, né, olha como é que essa ferramenta, ela pode ser usada, talvez de uma maneira, né, que possa transformar, inclusive, porra, uma outra geração, cara, uma geração está muito mais ligada nisso aqui, né, do que a nossa, enfim, e que entenda que tem muita coisa poderosa nisso aqui, mas é importante, de novo, talvez, é, eu uso muito os fundamentos do jiu-jitsu para tudo que eu faço, né, cara, e cada vez entendendo mais, né, e a gente, a gente falou de uma grande coisa aqui, que é a conexão, né, então acho que a conexão, ela vai muito além da conexão física, de eu te tocar, né, é, eu voltando até para o Kani, né, no instinto, a conexão é energética, às vezes a gente fala pouco disso, né, da energia, né, e você, você pode realmente passar ou sentir a energia do outro, se você tiver com esses canais abertos para isso. E presencial, né? E presencial. Porque essa energia virtual... Porque o que você falou também, cara, não adianta estar lá, sentar, né, sentar realmente presente. Criou-se um imaginário coletivo de que o jovem está desconectado, né, que ele não gosta de perder muito tempo com as pessoas, eu discordo completamente, eu faço muitas palestras para jovens, para plateias que tem jovens, e são aqueles que não pegam no telefone, não porque o meu conteúdo é diferenciado, mas porque existe uma verdade por trás. A pergunta que eu faço sempre é, será que os nossos jovens não estão querendo se conectar porque a gente não fala nada de interessante, né, porque essa é uma pergunta que tem que ser feita com filhos. Quantos pais que falam, ah, mas é difícil, né, meu filho não se conecta, meu filho não quer estar, né, é difícil eu conversar com... Será que você está de fato conversando com o seu filho? Então eu acho que sempre fazer essas perguntas, mesmo que a gente não tenha resposta, esse é o campo da filosofia, né, fazer perguntas pelas quais você não vai ter resposta, é fundamental. E a gente não tem feito essas perguntas, né, André, assim, eu acho que a gente tem vivido, deixado a vida, né, a vida está levando todo mundo, como diria o Zeca lá, deixa a vida me levar, a vida tem levado todo mundo para um caminho de acelerar, você vê hoje pais que preenchem o seu tempo com tudo menos, né, com o tempo que deveria ser dedicado aos seus filhos, né. A gente hoje está se discutindo agora, enquanto a gente está gravando esse podcast, a discussão do momento é se pode ser, alguns países da Europa já estão experimentando reduzir a jornada de trabalho para quatro dias, né. Eu acho maravilhoso, eu sempre fui um defensor de jornadas de trabalho menores, mas eu tenho quase que certeza absoluta de que esse dia que sobra não vai ser preenchido com a convivência afetiva, emocionada, não vai. A gente vai fazer o que a gente faz nos tempos livres que a gente tem, a gente vai desperdiçar o nosso tempo, a gente vai fazer um descarte de tempo, né, ou navegando pela internet, ou comprando coisas que a gente não precisa, ou vivendo experiências que não vão agregar nada para a gente. De novo, a gente precisa se reconectar não só com a ritualística de uma vida mais plena, né, que é botar um kimono para treinar, ou assistir um culto, uma missa, sei lá, um momento com o Orlando, fazer um retiro de bioginástica e tal, ou você, ou então a gente vai, ou a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu sou um otimista, vale lembrar. Eu acho que a gente vai para um lugar muito melhor, acho mesmo, e eu acho que o pêndulo já está começando a voltar. O que eu, no começo da pandemia, eu falei algumas vezes sobre o quanto assustado eu estava com a política do cancelamento, onde ela chegava. O quão cruel, eu nunca tinha assistido. Eu, sinceramente, eu acho que a política do cancelamento que a gente experimenta hoje, financiada pelos nossos jovens, ela é mais grave do que a Inquisição. Talvez ela seja ainda mais grave, e eu vou me atrever a falar sobre isso aqui, do que a gente viveu no holocausto, no holocausto, no fascismo, numa ditadura. E por que que eu acho ela mais grave? Porque em todos esses momentos tristes da história da humanidade, existia uma crença. Uma crença de que se estava fazendo o certo. Uma crença ideológica, que fazia a ideia de que a banalidade do mal, de que as pessoas faziam aquele mal no holocausto, depois voltavam para suas casas, sentavam com seus filhos, rezavam, comiam, assistiam filmes, porque acreditavam que aquilo que estavam fazendo terrível com a humanidade era alguma coisa que estava dentro do seu escopo. Ela tinha como fundo uma crença, ou quando você ia para a Inquisição, ou para o que a igreja, por exemplo, fez, existia uma crença de que você estava plantando. Agora, nos tempos atuais, quando a gente exerce a política do cancelamento, o discurso é de que a gente tem que viver num mundo de mais paz, de mais aceitação. Quer dizer, você levanta uma bandeira de que você precisa lidar com o diferente, e você mete a porrada no diferente, você tira ele da vida, você exclui, você quer apedrejar literalmente, é pior do que tentaram fazer com a adulta, que Cristo foi lá e falou cara, não taca, Cristo não perdoou, Cristo não chegou ali e disse, olha, ela não tem pecado, que não é o que você quer fazer quando alguém erra na internet. Pelo contrário, ele falou, olha, ela tem, mas se você não tem, você taca a primeira pedra, aí todo mundo largou suas pedras. Cara, é só alguém chegar e falar, peraí, você nunca errou? Você nunca falou uma frase fora de contexto para você chegar aqui e cancelar? né, e fazer o que se tem tentado fazer com personalidades marcas, a gente tá assistindo isso também inteiro. Eu fiquei muito assustado com essa falta de diálogo e esse exercício do diabolo, né, do que é diabólico, de já aniquilar o seu oponente, né, eu fiquei muito assustado com isso, mas eu já começo a assistir um pêndulo tentando se equilibrar para um lado do seguinte, olha, peraí, não vamos cancelar assim, não, vamos escutar. Ou alguns que foram cancelados e voltaram depois de um tempo, né, de cancelamento. Então, eu como otimista, eu acho que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio, mas a gente tem que estar muito atento com o que a gente não vai deixar pelo caminho, né, enquanto a gente estiver com essa leitura de ódio, de polarização, que inclusive nesses tempos atuais de Brasil é extremamente perigoso. Pô, a gente tá sendo inflamado, né, cara, e você até como cara de mídia também, um cara assim que tem canais fortes, né, e um cara que as pessoas escutam, eu acho que a gente deveria, só acho, né, minha opinião aqui, que a gente tem a responsabilidade, cara, de passar, né, coisas legais, coisas positivas, como você falou, sempre otimista, né, cara, e às vezes a gente vê, inclusive o que dá certo, o que acontece, são as coisas que, porra, que tão jogando pra um lado de pessimismo, né, de medo, né. A mídia se alimenta disso, né. Você falou essa coisa aqui de novo, trazendo pra arte marcial, acho que a formação, ela nos dá coragem, isso que eu tô fazendo, porra, que eu tô botando a cara porque eu tive coragem de fazer, né, então assim, que talvez foi da fundação marcial, porque, cara, eu poderia ser um cara com medo de fazer, né, me jogar num desconhecido, numa coisa que eu não vou performar bem, né, e fui, errei pra cacete, falei um monte de besteira, as pessoas foram me criticando, eu fui aceitando, foi um exercício foda, mas que pra mim foi muito importante, que eu levo pra vida, porque eu poderia, eu tava falando aqui antes, né, cara, porra, poderia ficar xingando os caras, o apago, tira esse cara fora, cancela, né, e aí muitas vezes eu respondia obrigado, irmão, muitas vezes eu quebrava, né, o cara, porra, ele não tá esperando esse tipo, né, de resposta, e aí começa uma troca com esse cara, e tem coisas pra você aprender, ele pode estar até falando de uma maneira errada, mas, porra, sempre tem, pra você parar e olhar, né, então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, de novo, muito do propósito desse negócio aqui, cara, é tentar levar alguma visão positiva, né, cara, e que a gente aproveite esse processo da melhor maneira possível, você fala do tempo, né, e eu chego à conclusão, até inclusive através de mestres que viveram muito essa vida e falam, cara, a coisa mais preciosa da vida é o nosso tempo, e às vezes a gente só se dá conta disso no final, né, o próprio Rickson Grace fala isso, né, cara. A graduação da faixa preta é isso, né, a conquista dos danos é pelo tempo, né, e quando você dá valor a isso, né, pra gente que foi performático, né, pô, que ganhou, faixa no pódio, né, isso é legal pra caceta, né, eu ganhei, ganhei a faixa verde no pódio, campeão de faixa laranja, a faixa verde era, pô, eu curti mais a verde que a preta, porque a verde era, poucas pessoas pegavam a faixa verde, né, então, pô, tinha essa história, e depois quando você chega na faixa preta, você precisa lá dos primeiros três anos, né, e aí quando a experiência vai aumentando no terceiro grau, você precisa de cinco anos, depois cinco, depois seis, tal, e aí você precisa estabelecer uma relação com o tempo. Você falou um negócio de leitura positiva, o meu filho Bento, é que eu falo, eu tenho espaços filosóficos com o Bento, então quando ele faz uma pergunta, às vezes eu devolvo a pergunta pra ele e falo, cara, vamos tentar responder junto aí, aí a gente tem, aí agora, essa semana, a gente tava tomando café da manhã junto, e aí eu peço sempre pra ele escolher uma notícia da capa do jornal pra ler, geralmente ele escolhe o futebol, né, e aí tinha uma notícia falando, tinham duas notícias seguidas assim, falando sobre morte, né, uma do assassinato de uma criança pelo padrasto e tal, e a outra de um negócio de um atentado, alguma coisa assim que tinha acontecido, ele falou, papai, olha que interessante a visão, né, ele falou assim, papai, é estranho, né, porque o jornal só traz notícia ruim, e eu falei, é, filho, e onde que a gente chega com isso? Gostei dessa tua leitura, né, mas vamos pensar mais sobre isso, aí foi um negócio que eu não esqueci mais, ele falou, papai, se a gente fosse só ler o jornal, ia parecer que o mundo era um lugar muito ruim, muito legal, e é o que você falou da notícia positiva, da notícia negativa, total, porque eu, de novo, me coloco na responsabilidade, né, já que a gente, se a gente consegue conectar com pessoas de verdade, eu acho que a gente tá conseguindo, né, de novo, o que eu recebo de feedback, né, sendo positivo ou negativo, mostra que a gente tá tendo algum tipo de conexão, né, afetando, porra, exatamente, afetando, cara, e, 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 quando, e, às vezes as pessoas me procuram muito pela, pela questão da saúde, né, me procurar, porra, como é que você faz, o que que você come, enfim, eu tô, tô conversando agora, né, aqui, trocando mensagem com um cara que é policial, talvez ele escute isso, fica amarradão, mas eu tô, tô, tô colocando isso aqui no ar, porque eu acho que é uma conversa importante, né, que a gente começou a ter, e ele veio com essa pergunta pra mim, né, cara, porra, eu sinto que você já tem uma certa idade, ele é, ele é mais novo, garotão, eu falo assim, porra, vejo que você tá bem fisicamente, o que que você faz, o que que você come, eu falo, cara, saúde não é só o que a gente come, né, saúde é o que realmente é uma harmonia, cara, né, de coisas, né, os relacionamentos com quem você se relaciona, o que você consome fisicamente, espiritualmente, tudo isso atrela à sua saúde, né, então, vamos olhar por todo, né, ele falou, porra, eu sou policial, eu, eu, eu vivo num ambiente muito negativo, eu falei, então tenta compensar, cara, de um lado, no outro lado, outro dia ele falou, porra, e aí, como é que tá isso aqui, eu falei, e aí, fez a aulinha de yoga que eu pedi pra você, não fiz, não tive tempo, eu falei, meu irmão, não colocou como prioridade, porra, né, então, então tem isso, né, cara, acho que a gente tem uma missão aqui no mundo, quer dizer, eu, pelo menos, me sinto, assim, de tentar passar, né, cara, ainda mais quando a gente começa a ganhar, né, uma notoriedade, enfim, as pessoas começam a chegar pra você, eu falo assim, porra, eu quero passar coisas positivas, né, cara, pras pessoas, porque é uma missão de vida, né, você vê o próprio, concordo plenamente, o próprio reggae, né, cara, que foi uma coisa que lá atrás, as pessoas às vezes não me entendem, porque são tantos universos diferentes, né, cara, que a gente vive, mas é banda de reggae, irmão, não tem nada a ver com o jiu-jitsu, eu falei, porra, irmão, às vezes eu saí do campeonato de jiu-jitsu e ia tocar no circulador, né, mas aquilo ali, cara, aquilo ali foi um alimento pra minha alma, cara, desde a minha adolescência, escutando aquilo ali, né, as mensagens positivas que tinha por trás, né, e poder viver essa experiência, porra, tocar num circulador lotado, meu irmão, porra, aquilo me arrepia, cara, de tocar, e a gente tava passando uma música muito do bem, cara, pras pessoas, né, então assim, porra, isso é um cacete, meu irmão, não tem preço. E não volta. E não volta. Não volta. E você é um cara, né, acho que você tem falado muito, talvez numa busca aí incessante da humanidade, que é a felicidade, né, como é que é isso, porque tu não fala, porra, mas o que é felicidade, né, meu irmão, qual é esse estado de espírito que a gente nunca tá, de novo, né, nunca tá 100%. É, eu quando escrevi o primeiro livro sobre a felicidade, eu morri de medo dele ficar na pratica de autoajuda, né, porque eu acho que toda vez que a gente tenta colocar um bem intangível tão importante, a essência da demanda humana, na demanda humana, é a felicidade. E, ao mesmo tempo, é a utopia mais, é a utopia mais acentuada do mundo pós-moderno. E por que que eu falo que é a utopia? Porque é impossível a gente imaginar que oito bilhões de pessoas serão felizes. Não vão ser. E todo mundo tem se abraçado a essa ideia do direito de sermos felizes a todo momento. Claro que o livro caiu na pratica de autoajuda, como eu temia, né, em algumas livrarias, mas esse livro, ele traz uma visão, o Empreendendo Felicidade, de 2016, ele traz uma visão mais associativa da felicidade como uma percepção estratégica, empreendedora, uma atitude empreendedora do que propriamente um caminho fácil de ser trilhado via autoajuda. E eu explico. Pra você ser feliz hoje na paternidade, no relacionamento a dois, né, como membro da sociedade civil organizada, você precisa empreender. Se você usar todas as fórmulas que foram usadas até agora, você vai errar. Porque o mundo mudou. Sim. Então, se você não assume esse protagonismo de implementar novas fórmulas e novos formatos pra encontrar a sua felicidade, você vai ficar distante dela. Por outro lado, eu acho impossível a gente categorizar ou sequer sugerir um caminho pra felicidade. A beleza que existe no mundo de hoje é sermos cada vez mais o que bem entendermos. Então, o que é felicidade pra você, André, muito provavelmente talvez não seja pra mim, Pedro. Sim. Só que a gente precisa lidar com essa possibilidade e mais do que isso, essa necessidade da felicidade acontecer aqui e agora. Não era assim. Na época dos nossos avós, a felicidade era um bem futuro e material. Vinha com a casa própria, com o carro na garagem, com a aposentadoria. Hoje, vale muito mais ser do que ter. Os nossos jovens hoje estão muito menos preocupados com o crachá do cargo e muito mais preocupados com o que eles de positivo podem passar, por exemplo, nas mídias sociais ou o que eles fazem de bem pra humanidade, pra ecologia, pro mundo. Então, essa ruptura, essa diferença talvez seja o elemento mais complexo que precisa ser revisto por todos nós. Então, é pra esse lugar que eu levo a felicidade. Agora, se eu pudesse dar uma dica de felicidade, assim, do que que eu, aí uma visão de novo particular. Felicidade é muito menos sobre fazer coisas que a gente gosta. Isso tem muito mais a ver com o egoísmo. Se eu só vou fazer coisas que eu gosto na minha vida, eu sou um egoísta patológico, né? Mas tem muito mais a ver com a capacidade que eu tenho de jogar amor nas coisas que eu fiz, na oportunidade que a vida deu. Isso, pra mim, é uma certeza. Quando eu consigo colocar energia lá no alto pra fazer o que eu tenho que fazer, quando eu consigo dar importância, ou tanta importância pro processo quanto eu dou pro resultado, quando eu consigo me conectar com a experiência de aprendizagem durante a caminhada, eu muito provavelmente tenho um gatilho, um acelerador maior, um elixir, pra ter uma vida mais feliz ou mais conectada com a possibilidade da felicidade do que com alguém que tá focado no resultado ou com alguém que tá pensando só em fazer coisas que gostam. Me assusta muito quando eu vejo jovens falarem, ah, mas eu saí daqui porque eu não fazia nada que eu gostava. Ou eu vou trocar de faculdade, vou trocar de curso, vou trocar de profissão, porque eu quero encontrar um propósito. Se você me perguntar qual é o teu propósito, eu não tenho propósito. Eu tenho muito medo dessas palavras que ganham a popularidade, assim, né? E tendem a ser romantizadas. Gente que tem uma frase pendurada na geladeira, né? Sobre o propósito. Eu não tenho. Eu não tenho mesmo, eu acho que a construção é diária. Eu acho que todos os dias você tem que fazer. Se eu tô aqui numa segunda-feira gravando com você, eu tô aqui. Esse momento é um momento que eu tô curtindo o André, é um cara que eu gosto, que eu admiro de longe. Cara, eu tô tendo esse papo. Eu vou sair daqui, vou almoçar com os meus filhos, eu vou estar almoçando com os meus filhos. Amanhã eu vou pegar um avião, vou viajar. Cara, o voo vai ser um momento importante. Não importa se ele é cansativo ou não. Eu vou subir pra uma palestra, eu faço essa palestra respeitando aquele momento, as pessoas que estão ali pra me escutar. Tem o sofrimento, né? A doença de alguém, um problema. Cara, você tem que estar... Então, quando você vai fazendo esses recortes, né? E você vai trazendo esses elementos, como você falou, né? Pro momento presente. Você vai estabelecendo uma relação diferente. Principalmente, cara, porque a finitude é a única certeza que a gente tem, irmão. Sim. Então, assim, daqui a pouco a gente não vai estar mais aqui. Para pra pensar nisso. O quanto complexo isso é e, ao mesmo tempo, o quanto simplório isso é. Cara, vai acabar, irmão. Sim. A finitude vai chegar pra todo mundo. Quanta gente que se desconecta da possibilidade de gastar dois, três, quatro, dez minutos com o filho, com o amigo, com o estagiário, com o porteiro do prédio, com o garim da... Pode ser que você nunca mais tenha aquele tempo, cara. E as pessoas vão se deixando levar. Você bate a porta na cara de um filho, não no sentido agressivo, mas metaforizando a ideia de que você vai embora. Dá a sua melhor despedida naquele momento, cara. Faz o que você pode fazer de melhor. É mais fácil do que parece ser. Só que, é claro, como tudo na vida, é o exercício. Você ficou sem treinar um tempo, vai ser mais difícil botar o pé ali perto da nuca. Sim. Vai ser mais difícil fazer uma fuga de quadril. Sim. Você vai ter mais dor ali quando você ficar envergado. natural. Então, é importante que a gente pense que a gente fica bom naquilo, nas coisas pelas quais a gente tem tido a prática. Sim. Como é que você percebeu, quando você percebeu, né, cara, na sua história, na sua experiência, você podia, de certa maneira, doar isso, né? Passar pra outras pessoas, como você faz hoje, né? Seja escrevendo um livro, ou enfim, fazendo palestra, como acho que talvez seja o teu core business, né? Assim, porra... Porque tem até uma coisa que até o Andréia fala, que é... Isso já rolou comigo, né? Você fala assim, porra, será que eu mereço isso aí, né, meu irmão? Porra, será que eu mereço estar onde eu estou? Enfim, vem vários questionamentos, né? Mas você também, de novo, tem a coragem, né? O entendimento que realmente essa é um pouco a sua missão, né? Essa pergunta é maravilhosa, cara. Primeiro porque talvez seja a pergunta mais difícil, uma das mais difíceis que eu tenho sempre o desafio de responder. Por quê? Eu faço o que eu gosto... Não gosto é muito pouco. Eu faço o que eu amo, o que eu nunca imaginei na minha vida ser o meu sustento, né? Pra ser bem direto, assim. E uma coisa que me alimenta todos os dias. Então, eu faria de graça o que eu hoje faço. Eu sou remunerado pra fazer uma coisa que eu faria de graça. Eu amo muito o que eu faço e eu, deixando a modéstia de lado aqui, eu sempre acho que eu sou escolhido de papai do céu porque fazer o que eu gosto, né? E o que eu gosto, eu falo sobre o tempo e o que eu gosto me faz ter tempo pra pensar sobre o tempo. É muito louco isso, né? Porque é como se você escolhesse uma vida monástica, né? E você pudesse viver única e exclusivamente disso, né? Que é o que acontece com os monges quando estão lá nos seus monastérios, né? Você precisa do retiro, você sai desse mundo e você começa a pensar. Eu faço uma espécie de, eu vivo uma espécie de monastério individual porque eu tenho esse tempo, né? Eu tenho esse tempo pra vir aqui conversar com você, pra escrever um livro, porque a vida me organizou pra isso. Então, assim, eu sou muito grato no sentido amplo da palavra, assim. E aí, foi muito natural eu estabelecer essa conexão, essa gratidão com a devolutiva. Então, como a vida me deu esses elementos, eu não tive, André, eu não tive uma um trauma pra poder olhar pro mundo da forma que... O que pra muita gente talvez deixe de lado. A gente precisa achar, ah, mas ele chegou nesse lugar porque ele teve uma experiência, né? A mesma coisa com a fé. Eu nunca tive uma experiência complexa com a fé, eu precisei de... Não, a coisa nasceu comigo. Eu sempre gostei de ir à missa, eu sempre gostei de me joelhar, rezar, eu sempre gostei de ter aquele meu momento ali. A mesma história com o jiu-jitsu, né? Você teve um trauma, você tomou porrada na escola. Não, foi a história da minha mãe. Então, a vida, ela tem sido muito ordinária comigo nesse lugar, sabe? Talvez por isso eu gosto tanto da ordinariedade. E foi muito natural eu organizar essas ideias pra compartilhar com as pessoas em cima de uma visão muito óbvia do mundo, né? E como eu vivia, nós vivíamos, né? Numa geração de supervalorização ao extraordinário. Foi muito simples pra mim falar, cara, o que eu tenho pra falar aqui não é nada demais. Claro que talvez se eu fosse um cara competitivo, vale ressaltar de novo que eu não sou, né? Porque eu acho que isso é um traço importante. O mais ou menos sempre foi bom pra mim. Eu nunca fui um aluno que quis cheirar 10, pra mim o 7 tava ótimo, porque eu tirava 7 na escola, dava pra jogar bola, namorar as meninas e dava pra eu ter tempo com a família. Então, imagina, pra que que eu vou estudar mais pra não ter tempo? Eu sempre fui, eu sempre pertei com essa ideia do médium, assim, tá bom. Talvez isso tenha me trazido a possibilidade de escrever um livro que não precisa ser muito elaborado pra ser feito. Fazer uma palestra que eu não quero que seja a melhor do mundo, com uma pirotecnia incrível, com um slide que solta fumaça. Então, assim, eu sempre, e o óbvio hoje, ganha muita importância nesse mundo de extraordinariedade e de, do externo, né? Do que é externado. Então, assim, eu falo de coisas mais naturais. Então, foi um processo muito natural. É claro que quando eu cheguei nele, quando eu entrei dentro desse processo e comecei a ver, né, que ele demandava, aí sim, uma carreira, claro que eu fui tomando os meus cuidados, né? Você tem que aumentar o seu repertório, você tem que se, como você falou com o seu, com o hater, né? Você tem que lidar com a crítica, você tem que entender que quando você vira um pensador público, você vai agradar e vai desagradar muitas pessoas e que você deve equilibrar a atenção que você dá para a crítica, né? Como para o aplauso. Mas tudo isso veio de forma orgânica. Eu não precisei pensar muito, eu não precisei organizar muito. Talvez esses tempos atuais, né? De construção de um quarto livro. O terceiro já foi mais filosófico do que os outros dois. O valor presente já foi mais filosófico do que o líder do que o presente. Felicidade, o naufrágio dos afetos, que é o próximo, é mais filosófico ainda, então talvez ele traga um elemento mais reflexivo, pensativo, mas não foi nada abrupto, não foi nada radical. Muito bom, muito bom porque é muito verdadeiro, né, cara? Muito você entender esse seu valor, né? Reconhecer isso e, porra, cara, é uma honra gigante estar contigo aqui. Um prazer todo meu. Um cara que é uma casca grossa e que está doando esse teu tempo para estar aqui comigo para ter essa troca profunda. E certamente, meu irmão, um conteúdo gigantesco que você tem. A gente, porra, vamos fazer uma parte 2, 3, enfim. Quero ler todos os seus livros aqui. Muito agradecido também pelo presente. Obrigado, André. Vou ler todos. E vou te chamar certamente porque com certeza vai me trazer muita coisa legal, muitos pensamentos para a gente trocar e botar aqui, né? E eternizar essa conversa e botar para a galera escutar, irmão. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, irmão. Você que é uma casca grossa. Obrigado pela conexão que a gente tem. É uma admiração recíproca, né? Você é um cara que tem uma história muito... É legal porque a gente vai ter que te entrevistar legal aqui, né? Porque você tem uma história muito bonita, né, cara? Uma marca forte. Você passou por esse processo de vida, né? Acho que de aquisição, né? De se cuidar. Você nunca abriu mão da sua saúde, né? Você sempre foi um cara muito referência nesse lugar. Saúde física, emocional, psicológica, profissional, né? E eu acho que não parar de buscar talvez seja alguma coisa que abastece o nosso âmago, assim, né, cara? Então, a honra é toda minha. Pô, quantas vezes você me chamar e eu venho aqui com o maior prazer do mundo. Na próxima eu trago o kimono para a gente... Boa. Vai passar aqui os segredos, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Um beijo, papai. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que está escutando a gente aí. Obrigado, rapaziada da edição aí também. Obrigado, rapaziada da edição. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.